Bom dia meu amigo Edilson Salles, estou aqui no bairro dos Venâncio macho, me lembrei aqui de ti. Olha a largura aí que está o Rio Potir, hoje são 2 né, 2 do 4 de 2023. Rio Potir aqui com toda a largura, aqui no bairro dos Venâncio. Isso aí é meu amigo Paulo Aragão, diretamente de Crateus, nos mandando aqui esse vídeo. Como é que está aí o Rio Potir, bairro dos Venâncio. Um abraço meu amigo Paulo Aragão, conterrâneo e poerenses. Nos mandando aqui essas lindas imagens, rapaz é muita água né. Graças a Deus aí muita água o Rio Potir. Olha só gente, que lindo rapaz. É água demais. A gente observa aí que parece que o Rio está pegando água agora. É muita chuva, tem previsão de chuvas né, para o nosso estado do Ceará, a chuva continuar. Eu vou mostrar aqui para vocês também aqui, meu amigo Lucas, lá da comunidade de Vaca Brava e Ipú. Manda aqui para a gente também vídeos, mostrando como é que está a situação do Rio Acaraú também nesta data de hoje. Amigo Lucas, é com você, vamos lá. Valeu meu amigo Lucas, comunidade de Vaca Brava, município de Ipú. E também né, de lá de Vaca Brava e Ipú, a minha amiga, minha irmãzinha Chaguinha, esposo do meu cunhado Raimundo, juntamente com ele. Manda para a gente aí mais imagens aí do Rio Acaraú. Olha só como é que está as águas aí ó. É isso aí meus amigos. Muito obrigado, tá gente aqui em casa e vocês à distância aí, nos atualizando. Então um abraço especialmente para vocês, um abraço para todos os nossos colaboradores que colaboram com a atualização das chuvas também. Todos os dias na Vox FM, no programa Desperta Nordeste, trazendo para a gente a pluviometria, o registro das chuvas que banha a nossa região. Forte abraço do Edilson Salles. É nóis. É nóis.